A Polícia Militar apreendeu armas no bairro Santa Bárbara, em Piranguinho, no sul de Minas. Depois de receber denúncias, os policiais foram até o local e encontraram um revólver, uma submetralhadora. É, meu amigo, o Tenente Carlos Eduardo Gomes Simões, da Polícia Militar, gravou um vídeo falando sobre essa ocorrência. Vamos ver, balança aí. Boa noite, sou o Tenente Carlos Eduardo, lotado no 56º Batalhão Itajubá. E hoje, juntamente com a equipe da Batulha Rural, nós obtivemos informações que indivíduos estavam se organizando para atentar contra a vida de agentes de segurança pública. Fizemos uma grande operação, prendemos três indivíduos, aprendemos uma submetralhadora .40, um revólver .32 com cinco munições e outros dois indivíduos conseguiram evadir. Mas nós estamos num caos deles. Aqui nós não vamos deixar que a criminalidade cresça. Polícia Militar de Minas Gerais, nossa profissão, sua vida. Ó, falou bem, viu, sargento? Parabéns do trabalho da Polícia Militar mais uma vez.